Feliz aniversário, Finn. O Jake. Fala. O bilheteiro esteve aqui e ele estava mais esquisitão do que nunca. O quê? Pode parar. Ele foi legal descolado. De qualquer jeito, não é ele. Não. O assassino está bem aqui entre nós. E aí, concorda com isso, doutor? Você acha que fui eu? Quando o pirulito foi assassinado, o senhor desviou a suspeita para o coronel Milho Verde. Então o matou para proteger seu álibi. Está brincando? Cara, eu acho que você está por fora. Estou? Ou será que eu estou por dentro? Filha da... Meus palpites não estão me levando a nada. O assassino está rindo da gente, Jake. O que devemos fazer? Hum. Nós precisamos é de provas. Ah! Uma cesta de ovos, peixe e repolho. É uma receita de uma outra viagem de trem. De outro trem. Jake, eu achei um livro. É um dicionário. É uma partitura. Donça Infamenor. Mas não faz nenhum sentido. Concordo. Vai ver, o assassino é mais inteligente que nós. É. Jake, é isso. Está tudo claro agora. Reúna todo mundo no vagão de bagagem que eu vou revelar o assassino. Vocês são os únicos passageiros que restaram. Então, o assassino está nesse vagão. O que que aconteceu? Eu vou explicar como eu soube quem era o assassino. Eu vi o abacaxi folhear a partitura. A partitura de uma música que é muito especial para a dona Pirulito. Uma música que faz ela se lembrar do Zinho Sorvete. Antes do Coronel Milho Verde morrer, o doutor Sorvete estava com uma cesta de repolho, peixe, ovos. E você, abacaxi, está com pedaços de repolho nas meias. E quanto ao senhor Barra de Chocolate? Este dicionário parece familiar. Um dicionário que, por acaso, contém as palavras. Livrar hóspedes de uma vez. Mas o verdadeiro assassino é alguém de que ninguém suspeita. O verdadeiro assassino é... Ninguém era o assassino. O bilheteiro ainda está no trem. Ah, é? Então foi ele. Viva! Você descobriu! É ele! Eu sabia porque ele é esquisitão. O quê? Eu sei. Você disse que ele era o assassino o tempo todo. Eu não teria conseguido sem você. Você. Obrigado. Somos uma ótima dupla, parceiro. Está meio ossudo. Tchau, tchau!